Just call my name, I'll be there in a hurry, you don't have to worry, oh baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no... Clique Noite hoje aqui em São Caetano, inaugurando a Estação Leopoldi, na segunda unidade, Thiago Sodré, um dos proprietários, meu querido Thiago, boa noite. Show de bola, parabéns, a casa lotada, o sucesso que essa casa já tem a partir de hoje. Obrigado, boa noite, obrigado por estar aqui conosco, eu acho que o sucesso é o empenho de cinco forças e cinco pessoas que são muito amigas. Então assim, o Anselmo e o Denis começaram essa iniciativa do Estação em São Bernardo há 4, 5 anos, e eu junto com os dois grandes amigos meus de infância, o Felipe e o Celso, que somos todos em São Caetano, conseguimos juntar dois sonhos e transformar a segunda unidade do Estação Leopoldina, que é aqui em São Caetano, em realidade. Eu acho que o que está acontecendo aqui hoje é o reflexo de muito trabalho, de muito empenho, e eu acho que muito também investimento bem feito, com pessoas certas. Porque hoje nós estamos falando de uma casa de quase 450 metros, atende muito bem 150 pessoas, bem confortável, diversos layouts que podem se mudar, e ter um espaço para o evento para quase 50 pessoas. Então eu acredito que a gente tem boas gastronomias em São Caetano, mas a nossa proposta vem um pouco diferente, que é um prato à la carte, uma carne nobre, carnes importadas argentinas, assinada pelo nosso chefe Ariel, que é um argentino que comanda a parrilha junto com os chefes da cozinha. Então eu estou muito feliz de poder trazer essa iniciativa, desse porte e com as pessoas que estão conosco. Então é muito bom ressaltar tudo isso, porque sozinho a gente não faz nada, né, Edwin? É bacana que é uma casa que, por exemplo, tem em São Bernardo, e que São Caetano precisava de algo nessa linha. Com certeza, com certeza. A gente ficou muito feliz, porque eu fui muito fã de lá e nos tornei sócios. Então é acreditar num produto. Então trazer ele para São Caetano eu acho que é mais do que acreditar, né? Então eu acho que é um sonho que nós estamos realizando, que ainda tem muito trabalho, mas ele já começa aqui com o cardápio assinado, já começa com o serviço treinado. Eu acho que o maior desafio aqui é dar continuidade em tudo isso, com certeza. E a casa tem dois destaques muito bacanas, que é um lustre e uma peça em gelo em homenagem ao prêmio da Veja. Sim, sim, sim. Teve o lustre assinado pelo Joaquim, que é um artesão português com ateliê na Vila Madalena, que tornou um parceiro e amigo nosso. Ele é que assinou também o projeto da adega. Eu acho que foi quase 80 metros quadrados de lustre e foi bem bacana. E também a escultura de gelo, que é outro amigo meu de longa data, que é o Leonardo Rizio, que ele tem hoje, acho que acredito, que é a maior empresa de bartender do Brasil, que é a companhia do Rizio. E fui presenteado, ele fez uma escultura, um troféu de gelo, pela... o que a Veja nos deu, que foi a melhor carne no ABC. Então, que foi a de São Bernardo, mas o nome é o mesmo, o cardápio é o mesmo, o serviço é o mesmo, então nós trouxemos isso pra cá. Então a casa já começa com um belo pé direito, né, Leonardo? Belo, belo pé direito. Todo mundo mais convidado pra vir conhecer a estação da Paulina, a segunda unidade, aqui no bairro Santa Paula. E o querido Tiago, muito sucesso pra você. Você acompanha as matérias nos próximos programas aqui no Clique Noite. Tchau, tchau, obrigado. Agradeço. Sério, espero que goste. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.